Olá pessoal, infelizmente eu tenho que fazer esse vídeo aqui, tá? É o vídeo sobre as mais novas fraudes para enganar o imigrante brasileiro nos Estados Unidos, tá? Fiquem ligados! Então, gente, como vocês sabem, já existe uma tradição de brasileiro enganar brasileiro, tá? Isso a gente já sabe, tem aqui nos Estados Unidos, né? Tem no Brasil, que é normal, mas aqui tem, assim, esteroides, né? Então, na parte de imigração, os brasileiros, principalmente aqueles que estão fora de status, são sempre vítimas de salvadores da pátria, pessoas que têm a solução milagrosa e tal, e inventam lá um nome de qualquer, inventam um procedimento qualquer, e começam a vender isso a preço de ouro, praticamente, para aqueles brasileiros que estão desesperados. Já estão trabalhando aqui nos Estados Unidos, têm uma certa grana, né? Já estão conseguindo juntar algum dinheiro, alguns deles. E aí, eles vitimizam essas pessoas com essa fraude. Então, a gente vai falar de alguns tópicos aqui bem importantes, para que vocês não marquem consulta com a gente, para perguntar sobre isso. Porque eu não quero ganhar o seu dinheiro suado, para pagar uma consulta, para eu lhe falar que aquilo não existe. Eu vou lhe falar de forma gratuita aqui, tá? Só você dá um like no vídeo se gostar, se não gostar, dá um thumbs down. Então, subscreve nosso canal se quiser, mas é basicamente para você não ter que pagar uma consulta para ouvir de mim o que eu vou ter que te falar aqui agora. Então, vamos ver as fraudes mais comuns. A número um, de cara, que está rolando agora, é o nome inventado, tá? Uma loucura que inventaram esse nome aí. Os advogados de imigração que eu conheço, os advogados brasileiros, a gente só fica rindo disso. A gente ri para não chorar, na verdade, né? Mas inventaram um nome chamado arbítrio de singularidade. Gente, é a coisa mais ridícula que pode existir isso, tá? Esse nome não existe, tá? Isso não existe. As palavras existem, obviamente, Mas não existe esse termo aqui nos Estados Unidos como uma forma de conseguir o green card para uma pessoa que está fora de status, tá? Então, o que é que é o chamado arbítrio de singularidade? É uma deturpação de um conceito chamado prosecutorial discretion. O que é prosecutorial discretion? Eu vou tentar traduzir ao pé da letra. Seria a descrição prosecutorial, ou seja, a descrição que o governo tem de processar alguém para deportação, criminalmente, civilmente, qualquer mente aí que você quiser falar. Então, basicamente, o que acontece? Se uma pessoa está em deportação hoje em dia, aconteceu isso no governo Obama, e está acontecendo agora no governo Biden. Então, o sujeito está lá em deportação, está com um caso na corte de imigração, mas não tem nenhum recorde criminal, não cometeu nenhum crime. Então, a imigração não tem interesse de continuar com esse caso, perseguindo, que é o prosecution. Por isso que é prosecutorial. Então, não tem interesse em conseguir prosecuting aquela pessoa, e a forma de não fazer isso é usar o poder discricionário. Então, a entidade de law enforcement, no caso a imigração, que nesse caso, tem o poder discricional de dizer eu não quero continuar a deportação contra essa pessoa. É o chamado prosecutorial discretion. Eu tenho um vídeo sobre isso. Pedir, pedir, como uma boa forma de defesa para quem está em deportação. Mas aí o pessoal, os sabedinhos aí, né, que estão querendo enganar os brasileiros, usaram esse prosecutorial discretion com o nome de arbítrio de singularidade para dizer que você pode conseguir esse benefício para quem está aqui fora de status e tem, por exemplo, um EB2 ou um EB3 e consegue, talvez, ajustar status no país ou conseguir pegar um vício lá fora e a imigração vai usar esse prosecutorial discretion para desculpar a sua falta de status. Gente, isso não vai acontecer. Isso não existe. Isso é mentira. Isso é para tomar o seu dinheiro suado. Isso é roubo, tá? Isso é artigo, se fosse no Brasil, seria o artigo 171. Isso é fraude, tá? Se alguém estava oferecendo isso, você deveria chamar a polícia, realmente, e dizer, olha, tem uma pessoa aqui oferecendo isso e passando como advogado e oferecendo isso. Eu vou dizer passando como advogado porque eu duvido que o advogado vá se meter nisso, tá? É muito improvável que o advogado vá se meter nisso tão claramente ilegal que ele pode perder a licença. Então, mas pessoas que se passam por advogados, consultores, esses aí, charlatões, estão falando desse tal do arbítrio de singularidade. Então, você pode ir lá, paga a consulta, se for o caso. Se quiser pagar também para fazer o serviço, pode pagar. Daí você procura a polícia e dá uma queixa. Dá uma queixa mesmo porque isso é fraude. Essas pessoas têm que ser presas porque estão cometendo fraude para tomar o seu dinheiro suado, tá? Então, isso aí não existe. Já vou passar para o segundo ponto. O segundo ponto também que está acontecendo bastante dos oportunistas é o tal do asilo misturado com EB3 para quem está fora de Estado. Eu fiz um vídeo sobre isso explicando que quem está em processo de asilo em algumas circunstâncias pode se beneficiar de um EB3, um EB2 ou um EB qualquer desde que você seja aprovado e vá fazer entrevista lá fora e não tenha acumulado estadia ilegal. Isso é muito importante. Porque se você adquiriu estadia ilegal, ou seja, você entrou no país, passou um ano, dois anos, três anos, aí depois você quer fazer o asilo, tudo bem, enquanto o asilo entrar, parou de contar a estadia ilegal, mas não apagou o que você tinha antes. Então, se você depois, no asilo, for aprovado no EB3 ou no EB2 e sair do país, vai pegar o castigo de dez anos. Não vai poder voltar ao país. Então, essa situação não funciona para você. Agora, se você entrou no país e aplicou para o asilo imediatamente ou aplicou para o asilo na fronteira, já quando entrou, foi pego na fronteira e aplicou antes de completar seis meses fora de status ou até de completar um ano fora de status em alguns casos, você pode realmente, já que está o asilo pendente, você pode se beneficiar de um EB3 que vai ter muito mais chance de sucesso do que muitos casos de asilo que, embora sejam verdadeiros, pode ser que você não consiga aprovar muito bem ou, pelo fato do Brasil ser muito grande e tal, não consiga ter um caso muito forte e o juiz, o fato de imigração, diga, bom, você pode alocar para o outro lado do país e tal e não precisa ficar onde você morava antes. Então, esse pode ser um ponto fatal para o seu caso de asilo, mas o EB3 não teria esse problema. Então, o EB3 pode solucionar a sua questão e você abandonaria o asilo antes de ter a decisão do asilo, já poderia fazer isso, mas tem que entrar com o asilo antes de completar, acumular seis meses de estadia ilegal e, em muitos casos, antes de acumular um ano de estadia ilegal. Aliás, o asilo tem que ser protocolado dentro de um ano, senão você já tem mais uma barreira, além da dificuldade normal do asilo, já tem mais uma barreira legal que é o One Year Bar. Uma coisa também muito interessante, já que ele está falando do asilo, é o ponto número três. É o asilo mentiroso para ganhar permissão de trabalho. Então, veja bem, todo mundo que entrar com o asilo vai ganhar permissão de trabalho? Vai. Com cinco meses, você pode aplicar e, com o sexto mês, você recebe a permissão de trabalho. Geralmente, tem sido assim. Só que existe um problema sobre asilo fraudulento. Eu tenho também um vídeo sobre isso. É o tal do asilo, chamado Frivolous Asylum. Então, o asilo fraudulento, ele vai causar, se a migração descobrir, obviamente, que o asilo é fraudulento, vai causar uma inadmissibilidade permanente para você. Você nunca vai qualificar para mais nada. Então, não confundir o asilo fraudulento com o asilo fraco, que não tem prova. Às vezes, o fato aconteceu, mas você não tem muita prova. Vai ser só seu depoimento mesmo. Ou tem alguma prova, mas a prova não é muito forte. Ou você não conseguiu provar naquele momento de alguma forma. Isso não é problema. Mas o problema é você inventar os fatos do asilo. Inventar que foi perseguido, inventar que foi ameaçado, inventar que foi assaltado, que não sei o que, que tem aquele grupo lá que você participou e que nada daquilo ali é verdade. Isso é o frivolous asylum. É fria. Não faça isso. Por mais que você esteja aqui fora de estado, queira pegar permissão de trabalho para ter um documento, isso é fria. Você vai se prejudicar se fizer esse tipo de asilo. Não aconselhamos de forma nenhuma se meter com essa gente que está fazendo esses asilos fraudulentos. O quarto ponto, que a gente tem visto também aqui, é o tal do visto religioso para quem não é ministro e que pode curar a sua estadia ilegal. Gente, teve esse prazo aí que foi em 8 de março, depois foi para o dia 20 de março, e agora está a partir de setembro, que é com base na autorização que tem na resolução orçamentária do governo, que o Congresso passou. Então, o visto, esse visto EB4 de turista religioso, para não ministro, ele foi estendido até setembro 30, 2024, que é o último dia do ano fiscal 2024. Então, quer dizer que todo mundo pode qualificar? Bom, se você qualificar para o EB4 com visto religioso, sim, vai qualificar e vai estar tudo tranquilo. Agora, se você está fora de status, o que adianta qualificar para o EB4 se não vai conseguir fazer o ajuste de status, porque não está no status mais, ou não vai conseguir fazer o processo consulado, porque se sair do país vai pegar um castigo de 10 anos ou 3 anos. Então, não adianta você fazer uma petição, seja EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, se você não tem como se legalizar e não vai querer depois fazer a EB4 e depois usar o tal do arbítrio de singularidade, que foi o ponto 1 que eu falei aqui, que aquilo lá é palhaçada, tá? É só para tomar o seu dinheiro. Então, esses são os pontos mais comuns. Tem um outro também que está sendo menos comum agora, mas já foi muito abusado também, que é o tal do S-I-J-S para crianças, pessoas até 21 anos e 18 em alguns lugares, que foi abandonado por um dos pais, ou sofreu algum abuso de um dos pais. Gente, se a pessoa sofreu abuso realmente de um dos pais, ou se foi abandonado pelo pai ou pela mãe, é um caso válido, é um caso muito bom. Tem que ser até os 21 anos em algumas judições, até os 18 em outras, mas tem que ter sido verdade isso. Não é você pegar uma pessoa só porque está aqui, por exemplo, a mãe e a filha aqui e o pai está no Brasil. Inventar aquele pai lá cometeu abuso contra aquela criança para conseguir tomar o brincar. isso não é certo. Você não pode cometer fraude na imigração fazendo isso. Então, muita gente está também vendendo a indústria do processo juvenil, como eles chamam, que é o SIJS, Special Immigrant Juvenile. Então, essa situação é também no caso, o mesmo formulário do visto religioso, que é o EB4, no caso o I-360, mas você não deve fazer nem esse, nem nenhum processo de imigração em que as informações que você vai prestar para a imigração para se eleger são informações falsas. Eu nem vou falar de casamento falso porque isso aí já é, todo mundo já sabe que casamento falso pode dar em deportação, pode dar prisão para quem cometeu a fraude e tal. Então, isso aí não vou nem falar porque isso aí já é, todo mundo já sabe que é errado você fazer um casamento falso. O casamento falso não é aquele que você casou com uma pessoa que estava pensando em casar daqui a uns anos mas casou agora para ganhar o brincar mais cedo. Isso não chega a ser fraude. Fraude é você casar com uma pessoa que você não tem a menor intenção de viver maritalmente, não tem uma relação marital, mas mesmo assim casou para ter o brincar. Então, esse é o casamento falso, não vou falar muito sobre isso, mas realmente os outros pontos, os quatro pontos que eu falei aqui antes estão na moda agora, está rolando bastante. nós advogados de imigração, os brasileiros que sabem que isso aí é falso, a gente ouve da risada, mas a gente tem por trás da risada que a gente dá, é meio que para não chorar, a gente tem uma tristeza muito grande de ver nossos conterrâneos fazendo isso para enganar os brasileiros. E gente que tem muitos seguidores no Instagram, seguidores no YouTube ou em outras TikToks, outras mídias sociais usando desse megafone que eles têm para espalhar fraude e vender fraude para as pessoas. Se preocupe muito sempre que vocês ouvirem uma coisa muito boa que ninguém ouve falar, fale com advogados, procure se informar e quando você falar com alguém para ter uma consulta, perguntem à pessoa que está na consulta, você tem licença em qual estado americano? Se aquela pessoa disser que não tem, que é associada a um advogado, está fazendo só a triagem, está fazendo só a conversa inicial, aquilo é papo de vendedor, você só deve se consultar com um advogado que tem licença em qualquer estado americano, não precisa ser no estado onde você mora, porque a lei de imigração é federal, então o advogado da Califórnia pode ajudar uma pessoa da Flórida, o da Flórida pode ajudar uma pessoa de Nova York e vice-versa, tanto faz, mas pelo menos tem que ser licenciado em algum estado americano, se não tem isso, essa pessoa não tem compromisso com a verdade, só tem compromisso com o seu dinheiro, tá? Então pense nisso e não dê ouvido, não dê ouvidos aos falsos profetas e os milagrosos aí que estão proliferando na internet, esses conceitos inventados aí que não levam você a lugar nenhum a não ser perder o dinheiro para essa gente, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, se não subscrever o nosso canal, subscreva, aperta o sininho para ser notificado quando subir um vídeo novo e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!